Música Quer saibamos ou não, entramos em contato com uma incrível variedade de produtos químicos todos os dias. No trabalho, em casa, nos produtos que utilizamos e até mesmo no ar que respiramos. Mas como sabemos que eles são seguros? Testando-os, para saber como usar esses produtos químicos de forma segura. Mas há um problema. Só nos Estados Unidos há cerca de 80 mil produtos químicos e todos os anos 2 mil novos químicos são criados. Apenas temos informações de segurança completa de alguns deles. Os métodos de testes atuais são inadequados. Isso porque a nossa abordagem atual é cara, lenta e utiliza muitos animais. Os testes em animais podem durar anos para se completarem e usar centenas ou mesmo milhares de animais em cada teste. Estes testes são de difícil reprodução e podem ser de difícil interpretação. Vamos usar os agrotóxicos como exemplo. Para cada químico, precisa-se cerca de 10 mil animais, mais de 10 anos e milhões de dólares. E isso é apenas para testar um único ingrediente ativo. A abordagem atual levaria centenas de anos para avaliar a toxicidade de cada produto químico. Ainda mais caro e lento são os testes para medicamentos. Cada medicamento necessita mais de 1 bilhão de dólares, mais de uma década e milhares de animais para chegar ao mercado. Mesmo assim, 92% dos medicamentos falham em testes em humanos. Por quê? Simplificando, os testes em animais muitas vezes não conseguem prever as reações humanas. Como a aspirina, um dos medicamentos mais usados em todo o mundo. Se tivéssemos usado os testes em animais, a aspirina nunca teria chegado ao mercado, porque ela é tóxica para os animais. Enquanto isso, os consumidores estão cada vez mais exigindo produtos cosméticos livres de crueldade, o que está resultando em leis que proíbem os testes em animais e a necessidade de métodos alternativos. Os velhos testes em animais têm servido para proteger a saúde pública. No entanto, precisamos utilizar recursos de forma mais eficiente. Precisamos de uma maneira mais rápida e eficaz para avaliar a segurança dos químicos. A boa notícia é que estamos construindo as ferramentas da próxima geração, baseado em biotecnologias de ponta. É assim que funciona. Nossos corpos são compostos de órgãos, tecidos e células. Dentro de cada célula, existe uma rede de processos biológicos. A identificação das vias de toxidade usa a nossa compreensão destas vias biológicas para testes de segurança. Com a ajuda de computadores, a informação pode ser usada para prever resultados adversos potenciais, como alergias, doenças do fígado ou até mesmo câncer. Primeiro, usa-se todas as informações existentes sobre toxidade e exposição para ver o quanto de informação a mais será necessária. Para entender mais sobre a atividade de um produto químico, usa-se testes rápidos a nível celular, combinados com programas de computador, para identificar quais são os mais ativos. Aqueles produtos químicos que foram mais ativos na primeira bateria de testes poderão ser testados com métodos sem animais, mais específicos para identificar os riscos. Por exemplo, eles são mais suscetíveis de serem uma toxina para o fígado ou podem causar câncer. Em seguida, vamos tentar obter informações de quão ativo um químico pode ser dentro de uma célula ou tecido, a dose resposta e comparar com os níveis de exposição dos seres humanos a essa substância. Aí então, podemos começar a entender quando a atividade química é suscetível de conduzir a toxidade. Por fim, apenas os produtos químicos para os quais é necessário obter mais informações, que pode ser exigido por lei, serão testados em animais, pelo menos por agora. Com esta abordagem, os testes em animais são reduzidos. À medida que desenvolvemos melhores modelos, seremos capazes de fazer previsões mais precisas, sem nenhum teste em animais. A mudança não vem fácil, mas nós devemos isso a nós mesmos e ao nosso planeta, usando tudo o que está ao nosso alcance para nos proteger. Investindo em abordagens baseadas em vias de toxidade agora, irá nos reservar um futuro mais seguro e saudável para todos. É possível alcançar segurança química ética e com eficiência. Legenda Adriana Zanotto